Fala pessoal, o Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões. Galera, e hoje irei falar a respeito de mais uma novidade lançada pelo Banco Neon. É o Pix no cartão de crédito que chegou para vários clientes, tá? Então, antes de compartilhar com vocês essa informação completa, já quero pedir seu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá? Se tudo isso é útil para você, então, já deixa aqui seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição para você participar e atender conosco de forma totalmente gratuita, ok? E agora sem enrolação, vem comigo conferir o Pix no cartão de crédito da Neon. Bom galera, a Neon era uma conta completa, só que faltava a questão aí do Pix no cartão de crédito. Mas enfim, essa função tão demorada chegou no Neon, tá? Como vocês podem ver aí no banner, fala o seguinte. Pix no crédito chegou para você. Pix no crédito em até 12 vezes usando o seu cartão Neon. Pix, mais um jeito de usar seu crédito. Pode ser parcelado em até 12 vezes. Pix no crédito. No momento certo faz toda a diferença. Aqui vai algumas dicas importantes. O valor do seu Pix pode variar entre 10 e 500 reais. E você precisa ter o limite, inclusive das taxas disponíveis no cartão, beleza? Nesse momento você só conseguirá realizar o Pix no crédito utilizando uma chave. Clicando na aba enviar Pix. E esse Pix precisa ser para outra pessoa ou empresa. Não pode ser feito para uma outra conta pessoal sua. Ainda ficou alguma dúvida? Acesse a nossa FAQ e fique por dentro de tudo. Ah, por enquanto esse produto é exclusivo para clientes que receberem essa comunicação. Você foi escolhido para testar em primeira mão. Então tá aí galera, essa nova funcionalidade aí. Do Pix no cartão de crédito em até 12 vezes com a Neon, né? Lembrando que aqui ele informa que essa notificação não é para todos os clientes, tá galera? Só aqueles que foram selecionados para testarem essa nova função. Mas acredito aí que nos próximos dias essa função será liberada para todos os clientes que possuem o cartão de crédito Neon. E antes de finalizar esse vídeo, quero saber se você também foi notificado aí com essa nova função da Neon. O Pix no crédito em até 12 vezes. Você foi notificado? E aí, gostou dessa novidade? Deixa aqui nos comentários, tá? E aproveita também para deixar o like e se inscrever em nosso canal de forma totalmente gratuita. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho